A Feira do Livro mal começou, mas já está cheia de atividades. A biblioteca Parque Largo da Estação fica repleta de jovens e crianças cheios de energia e vontade de ler. E para gastar essa energia, existe o Passaporte da Leitura, que em sua primeira edição de 2016 recebeu o escritor carioca João Pedro Rotis, que nos contou a mensagem que deixou para a galerinha. Eu tratei hoje com os adolescentes temas que são fundamentais para o crescimento social deles, principalmente relacionado ao desenvolvimento da leitura. Mas não só a leitura de livros, também o relacionamento social, você saber ler as pessoas, você ter um conhecimento prévio do que significa alguns símbolos, alguns ícones que a gente vê na televisão e que muitas vezes passa despercebido. Então eu fiz uma brincadeira com eles, de modo que eles também construíssem histórias aqui junto comigo, e o resultado foi fantástico. O escritor bem-humorado, além de dar dicas de interpretação, proclamou um poema para finalizar o bate-papo com os alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Corona. Eu quero ir para a escola, já posso ir para lá, para ver meus amigos, para rir e agitar, marcar um cinema, um jogo de bola, não sofro agora, já posso até cantar, fazer tralala, sem ter que ouvir que eu sou um macaco, que eu sou um pati, pois isso é passado, é copo e tornado, é sonho agitado. Para terminar a proclamação do poema, João foi presenteado pelos estudantes. A prof. Luciana contou a razão pela qual a escola quis o homenagear. Os livros do Roriz abordam muito a questão da mitologia grega, né? E esse foi o mote do nosso projeto de leitura na escola, estudar mais a respeito da mitologia grega por meio da leitura do material dele. E como foram tantas coisas bonitas e a gente queria mostrar isso para ele, não podia mostrar isso ao vivo, né? Então resolveu criar um portfólio organizando todo esse material. Paulo, de 13 anos, aluno da prof. Luciana, comentou o que achou das dicas do escritor. Como é que a gente lê, sabe? Como a gente tem que aprender a ler, interpretar as coisas diferentes. Brincou bastante com a gente, eu achei bem legal o que ele fez, sabe? Ele foi bem descontraído a palestra dele. Normalmente é bem chato as palestras, mas hoje foi legal. E eu gostei bastante, sabe? Foi bem divertido. O escritor diz a sensação de ter sido bem recebido e da interação com os alunos. Ah, foi formidável. Eu tenho um carinho muito grande por adolescentes, né? Porque eu e adolescente adora rir. E como eu faço uma palestra bem humorada, eu tento, né? Botar um stand-up, fazer umas encenações poético-teatrais, acaba que eles gostam também e acaba passando rápido, eles se sentem identificados com o projeto. E aí fica mais fácil o caminho com a leitura. A recepção foi formidável, como vocês viram. Adolescentes rindo, se divertindo, querendo ler, vindo me fazer perguntas. Muitos já tinham lido os meus livros, feito pesquisas a respeito da minha carreira e a carteira do livro serve para isso, né? Já quer ir para a escola, já posso ir para lá, dar vejo roubado, no meio da testa. Marcar uma festa, viver e estudar. Estudar matemática, análise sintática, inglês e informática. Marcar uma festa, viver e estudar. Legenda Adriana Zanotto